Vácuo a bomba ligada, 344 microns, certo? Agora eu vou fazer o seguinte, vou isolar o sistema Isolei, fechei aqui E o meu vácuo agora tá lendo só o sistema, vou fechar do outro lado Fechei, ou seja, o vacuômetro tá medindo o sistema, correto? Vamos lá Eu posso garantir pra vocês galera, porque eu fiz ali no outro equipamento Certo? Vou mostrar aqui pra vocês o outro equipamento Já tá pronto, já tá rodando, circulando Beleza? No esquema O filho do Marcão aí, Gustavo, Marcão Beleza? Novo youtuber do pedaço ali, o Marcão Beleza? Aqui galera, ó Essa bomba de vácuo Fala Flávio, cadê o Flávio? Galera youtuber agora, só youtuber Vou desligar a bomba Ah, deixa eu fechar aqui primeiro o manifold Fechei Certo? Desliguei a bomba Vou ligar meu vacuômetro de novo Vamos ver a leitura do sistema Equalizando 383 micro Dessa maneira aqui galera, eu posso afirmar que o vácuo vai estabilizar abaixo de 500 Beleza? A estabilização do vácuo, ela é a que diz pra gente Certo? O certo é um período adequado de duas horas De estabilização do vácuo Por quê? O vácuo é o que garante pra gente A estabilização do vácuo é o que garante Se tem algum tipo de cristalização no sistema Se tem algum tipo de umidade no sistema Ou seja, com essa pressão Eu garanti que todas as moléculas de água Que estão dentro do sistema Se evaporaram Então se elas se tornaram vapor A minha bomba de vácuo consegue deslocar essa massa de vapor E isenta o meu sistema de umidade Evitando a oxidação dos componentes E outros malefícios Beleza? Então tá aqui, eu botei o extrator de tirade pra facilitar Coloquei a minha sonda de vácuo aqui Fiz o vácuo pelas duas linhas pra acelerar o processo Tranquilo? Então, olha lá 387, 386 ali Tá estabilizando ainda Então galera, mangueira exclusiva pra vácuo da Mastercool Cara, eu consegui atingir esse vácuo aqui Em menos de meia Não, acho que uns 30 minutos Eu consegui atingir esse nível de vácuo Beleza? Então a gente vai aguardar aqui mais um tempo a estabilização Mas a outra máquina ali que já tá rodando Ficou tudo ok E a gente conseguiu botar pra funcionar normalmente E graças a Deus corrente Ficou tudo dentro dos padrões Isso é o resultado do processo todo ser bem elaborado Um exemplo Todas as linhas foram limpas Todas as brasagens foram feitas com circulação de nitrogênio Pra evitar oxidação de cobre Todas as linhas foram feitas teste de estanqueidade Uma vez que você fez o teste de estanqueidade Esse processo de estanqueidade Você pressuriza a linha Partículas de umidade que estão dentro do sistema Quando você retira esse nitrogênio Essa partícula de umidade Ela se mistura com o nitrogênio E vem pra fora do sistema Ou seja, você drena esse sistema Ou seja, o teste de estanqueidade Ele facilita o processo de vácuo Então fica mais fácil Quando todo o processo é feito passo a passo Sem pular procedimento O vácuo Que na minha opinião É um dos fatores primordiais na instalação Ele é atingido facilmente Que foi o que aconteceu aqui A gente tem uma máquina aqui Que tem 25 metros de tubulação E esse vácuo chegou em torno de 300 microns E estabilizou com 370, 380 Não demoramos nem uma hora Pra atingir esse nível de vácuo Beleza galera? Então a dica é Pra gente fazer um processo bacana Pra máquina ter vida útil Quanto tempo a sua máquina dura Sem dar problema Não é se a instalação ficou só bonita É se ficou boa Quanto tempo essa máquina vai operar Sem ocasionar problema pro cliente Hoje é isso que a gente tá buscando Beleza? Devagarzinho a gente chega lá Um passo de cada vez E muito obrigado aí galera Um abraço